Música Débora, hoje te lembro o seu aniversário. Estamos aqui, especialmente, para lhe desejarmos toda a felicidade do mundo. A você, um feliz aniversário. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário. Música 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 em primeiro lugar quero agradecer ao meu amigo Roberto nós somos amigos de vários e vários carnavais com respeito às filhas com o mesmo tempo agradecer pela mulher que ele foi uma ganhou na minha cassena pra aguentar a sermão aí nosso parabéns e agradecer a todos a galera que está aí presente e muito obrigado parabéns Débora muita felicidade saúde, sucesso amor e dinheiro no bolso agora morreu você achou que eu não ia falar primeiro felicidade felicidade né felicidade felicidade bebora eu não quero deixar nada do que o povo está falando aí eu quero que tenha muito sexo álcool 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 eu quero agradecer por me aturar nem a minha mãe me aturou muito tempo agradecer por ser cuidar do meu filho como se fosse seu eu sei que eu sou muito difícil mas eu já parabéns há mais amor eu vou falar de novo bebe quer dar um discurso pra nós passar uma árvore eu acho que não foi nem um galinho foi uma árvore no oriente de todo mundo agora ó pequeno obrigada eu te amo muito você foi um dos presentes seu pai me deu o meu bebezão lindo eu quero dizer que o Ricardo foi uma coisa da minha vida muito importante porque ele mudou a minha vida ele mudou a minha vida em muito sentido ele trouxe paz pra minha vida e dizer que eu amo ele demais obrigado pelo meu neto pelos filhos e pela vida que eu tenho hoje e obrigado a todo mundo que está aqui que eu amo todo mundo do meu jeito obrigada gente e eu bebe por mais um ano foi o meu prazer representar o carinho o amor o respeito das pessoas por você pra estar aqui parabéns não só você pelo seu dia mas por tudo que você é pelo que você representa na vida de todos a tua volta eu tenho certeza que as pessoas aqui presente todos gostariam de conseguir transmitir pra você o quanto você é especial na vida deles sem palavras mas eu digo sempre nas mensagens que é em pequenos gestos em atitudes do nosso dia a dia que a gente demonstra pra alguém o quanto ela é especial então eu tenho certeza que o que você está colhendo aqui agora nesse momento nada mais é do que as sementes que você tem plantado todos estes dias todos estes meses todos estes anos então que você continue sendo essa pessoa maravilhosa abençoada iluminada essa estrela que veio pra brilhar e pra iluminar na vida das pessoas que aprenderam a amar e admirar você tá foi um prazer pra mim mais um ano representar tua família representar seus amigos as pessoas que te amam pra simplesmente desejar pra você um feliz aniversário parabéns Débora as vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa por essa noite vem morar aqui aqui tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente agora sim eu sei pra onde ir nessa vida nada se leva e no fundo todo mundo se espera o amor que venha pra somar pra cobertar se levantar o nosso santo bateu o amor da sua vida sou eu tudo que é meu hoje é seu meu filho e princesa animar o nosso santo bateu o amor da sua vida sou eu tudo que é meu hoje é seu e o filho precisa animar se bora se bora se bora rock se bora se bora se bora se bora se bora se bora e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar pra conversar conversar o nosso santo bateu o amor da sua vida sou eu tudo que é meu hoje é seu e o filho precisa animar o nosso santo bateu bateu o amor da sua vida sou eu tudo que é meu hoje é seu e o filho precisa animar essa calça aqui parece que ela está um pouco mais larga a calça que eu fiz de aluno no cerraço lá é a outra essa aqui é a mais aluno dois alunos menores que todos os seus sonhos se tornem realidade e que todos eles sejam sempre abençoados por Deus a você um feliz aniversário desculpa a visita eu só vim te falar todo mundo se não tivesse vai ter que ficar disse por essa sua amigas de balada que me amou o nosso pra essa sua outra amigas a cara vai namorar ou mesmo sim vai por mim a mais dois alunos nem se reclamar você vai casar também com um milhão de beijos seu coração é meu e o meu é seu também vai namorar com ele sim Se negar você vai casar também Com um milhão de beijos Seu coração é dele Vai namorar com ele, sim Se negar você vai casar também Se negar você vai casar também Com um milhão de beijos Seu coração é dele E o meu é seu também Vai namorar com ele, sim Tem brinquedo esclareado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda E do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda E do lado a mulher maravilha Tem um brinquedo de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda E do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Beijo filho pai te ama viu Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Com um sorriso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto